O Conselho da Mulher Empresária da ASSIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, teve início ainda lá na década de 1980 e foi se consolidando ao longo dos anos. Hoje, já são mais de 500 participantes que se reúnem para trocar experiências e fazer negócio. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do ASSIL em Ação. Eu sou Jéssica Sabadini e recebo a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Rosimara Santos, e a conselheira Rose Magalhães. E trazendo para os dias atuais, qual é o papel do Conselho da Mulher Empresária? O que vocês promovem para essas empreendedoras? Olha, hoje nós somos mais de 500 empresárias. Nós nos reunimos mensalmente. E o que a gente promove? A gente promove conexão, relacionamento e a gente fomenta os nossos negócios. São encontros leves, onde a gente realmente busca contribuição. Aqui, o Conselho da Mulher Empresária, da ASSIL, como nós pensamos? Pensamos colaborativamente. Então, qual que é a proposta? A proposta é sempre uma, proporcionar conhecimento. A gente troca relacionamento, conhecimento, mas a gente também compartilha as nossas dores. Para quem está chegando, tenha um caminhar menos árduo. Então, acertei aqui, está certo aqui. Então, a gente sempre tenta compartilhar isso. É um ambiente corporativo, mas de muita leveza e relacionamento. Hoje, a gente fala que é um lugar que é muito agradável de se estar, sabe? E o interessante é que tem empresárias de vários segmentos. Então, uma complementa a outra. Então, não tem aquela coisa de rivalidade, porque tem da mesma profissão, não. Pelo contrário. Uma é conexão mesmo, uma complementando a outra. O trabalho da outra, e ajudando, e auxiliando, e dando aquela força mesmo para o crescimento. Infelizmente, a gente sabe que as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras. E nesse mundo empresarial, não é diferente. Qual que é a importância de ter um conselho para fortalecer as mulheres? Estar, fazer parte de um grupo, eu acho que já leva esse fortalecimento. Porque o empreender, eu sempre falo isso, o empreender é solitário. Então, quando você faz parte de um grupo e estar dentro de uma associação comercial, como é a CIL, que é uma associação forte, então já nos dá confiança. Então, o que acontece? Hoje, a gente busca também esse caminhar juntos aí, justamente para gerar essa confiança na outra. Para que a gente se empodera, a gente fica mais segura, a gente tem mais... A gente sempre fala que a gente tem o nosso lugar ao sol aí. Então, é muito bacana estar trabalhando juntos. Porque empreender é solitário. E quando você se reúne com outras mulheres, você fica mais confiante, você consegue pensar melhor fora da caixa. Porque você tem um olhar diferenciado. Quando você se relaciona com outras mulheres, que são experientes, imagina, são mais de 500 empresárias. Uma se relacionando com as outras. Uma levando sua experiência para a outra. Então, assim, a gente se fortalece. Eu posso dizer que é um lugar onde a gente busca fortalecimento. Seja empresarial e seja pessoal também. Eu mesma, faz um ano que eu estou na CIL, no CME. E eu falo, até falei esses dias para a minha líder, que eu aprendi a empreender no CME. E, né, porque eu empreendo há pouco tempo e vendo todas essas empresárias, vendo a força que cada uma dá para a outra, a força que nós temos juntas ali, isso foi muito gratificante. Está sendo muito gratificante. Então, eu entendo que não só para mim, mas várias, né, nós somos 500 aí, tenho certeza que praticamente todas têm esse mesmo pensamento. E um dos focos do conselho é a capacitação dessas empreendedoras, né? De que forma que isso é feito? Também. Hoje, como o conselho está muito grande, nós temos um projeto dentro do CME, a CIL, que chama Projeto Líderes. Por quê? A gente não tem um local que comporte 500 empresárias ao mesmo tempo. Então, nós temos a nossa reunião mensal, que a gente está sempre em média 180 mulheres. Essa é a nossa reunião mensal e nós temos também uma reunião desses pequenos grupos, que foi chamado de grupos líderes, porque eles são subdivididos. Então, nós temos hoje 15 líderes dentro do conselho, com, em média, 20 a 30 empresárias em cada grupo desses. E esses grupos, eles são totalmente autônomos, eles têm autonomia. Então, o que a gente busca? A gente tem sempre uma atividade que elas fazem para levar conhecimento. Então, ah, eu sou contadora. Então, assim, eu entendo tudo de RH, de finanças, da contabilidade, da parte tributária. Então, eu geralmente levo alguém para falar de determinado assunto. A gente trata de liderança, a gente trata de vendas, a gente trata de recursos humanos. Enfim, a gente sempre busca, só que sempre tentando levar o conhecimento de uma conselheira para as demais. Justamente para que a gente fortaleça mesmo os nossos negócios. E quando a gente fala de capacitação, também tem aquela questão de fortalecer uma, fortalecer o negócio da outra. Então, por exemplo, ah, eu sou, eu trabalho com semijóias. Então, assim, a Rose pode não consumir minhas semijóias, mas ela vai falar para alguém, olha, a Rosemara vende semijóias. E a gente sempre busca realmente levar esse sentimento e levar também as expertise. Então, dentro do nosso conselho, como a gente capacita? Levando a expertise de cada conselheira para as outras. Então, se eu só tenho a expertise de finanças, eu vou compartilhar com a outra o que eu sei. E é uma troca, total troca mesmo. E esses grupos menores, o interessante é que, às vezes, na reunião geral, como são muitas, você acaba não conseguindo conversar com uma, conversar com a outra, se apresentar. E nos grupos menores, como vai havendo troca de grupos, você cria afinidade com aquela pessoa. Porque o negócio, nós não estamos ali só para fechar negócio, mas é uma das finalidades. O negócio, ele acontece quando você tem a confiança. Eu sou contadora também e ninguém vai sair de onde está se não conhece a outra pessoa. Então, isso gera confiança também nessas reuniões menores. Você, Rosemara, você falou dessa questão da liderança, né? Qual que é a importância de desenvolver esse espírito de liderança nas mulheres? Olha, eu falo hoje, o Conselho da Mulher é desafiador estar à frente do Conselho. Por quê? Porque são 500 empresárias, são 500 líderes. Então, assim, para mim tem sido um divisor de águas. Eu falo que eu saio dessa gestão quando chegar a minha saída, assim, com o MBA, com toda certeza. Porque somos todas líderes, somos líderes dentro dos nossos negócios, temos as nossas equipes. Então, assim, é muito importante. E, assim, o que a gente observa? Somos seres únicos, cada um com o seu jeito de liderar. Então, o que é bacana também em estar, em caminhar juntas? É que a gente consegue ter as percepções de lideranças também diferentes. E isso agrega muito valor. E é importante a gente desenvolver essa liderança, seja uma liderança... Eu falo sempre no Conselho, a gente tem que buscar, olhar para outro, olha, qual é essa liderança? O que eu posso me inspirar nessa mulher líder? Porque, assim, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua maneira de liderar um grupo. E a gente vê a importância de todos os tipos de liderança dentro do Conselho. E esse mundo de mulheres, eu falo porque eu sempre, eu ouso dizer que o Conselho tem tudo o que a gente precisa. Temos tudo lá. Então, assim, e é importante a gente observar essas formas de liderar, que cada uma tem o seu jeito. E acrescenta muito valor à nossa liderança. Então, às vezes, eu tenho um tipo de liderança, a outra tem um outro tipo de liderança. E a gente vai fazendo somas. Por isso que eu falo aqui, e a gente sempre fala, né, Rose, que dentro do Conselho nós não fazemos absolutamente nada sozinhas. Até na questão de liderança mesmo. A gente sempre respeitando o jeito da outra liderar, como ela faz isso, e sempre buscando trazer o que ela tem de melhor para acrescentar valor à gente, à nossa liderança também. E era isso que eu ia complementar. Porque não é uma liderança, ah, é a presidente e são as líderes. Não, é o conselho todo. Tanto de ideia nova, olha, não achei que isso ficou legal, vamos fazer desse jeito, o que vocês acham? É tudo, é o grupo. Não são só a parte da liderança ali, não é só a parte da liderança. É o grupo todo mesmo envolvido. Então, isso aí é muito bom. Porque você se sente parte daquilo lá. Diferente se, olha, ninguém pode opinar, ninguém pode falar nada, é isso aqui e pronto. Você não se sente parte. Mas hoje, como a Rosemara, né, eu não participei anteriormente, mas assim, eu sinto isso. Eu sinto que nós fazemos parte daquilo ali. Existe uma divisão hierárquica, nós temos a diretoria e o grupo de líderes e as conselheiras. Mas a gente sempre fala que somos todas iguais. Hoje, a diretoria e as líderes, nós estamos lá, nós somos uma ferramenta de contribuição. Então, a diretoria tem as líderes que levam a comunicação, porque são muitas mulheres. Mas é aquilo que a Rosi falou. A gente realmente pensa colaborativamente, trabalha coletivamente, sempre realmente ouvindo as conselheiras. Temos uma liderança totalmente horizontal e humanizada. Então, assim, todo mundo tem voz, todo mundo é igual, independente já. Eu sou, estou, eu estou o presidente. Hoje, a gente trabalha já essa questão da sucessão dentro do conselho, sempre olhando para as... Porque tem sempre aquela mulher que ela tem aquele espírito, né, mais assim, ousado. Ela fala assim, não, essa daí está pronta já para conduzir um grupo menor, né? Então, a gente tem sempre esse olhar também. Mas sempre realmente respeitando o valor de cada uma, a constância de... Porque, assim, temos tempos diferentes. Então, é muito respeitado isso dentro da gestão. Então, é muito legal, porque você consegue ter ideias e elas entregam tantas ideias maravilhosas que eu falo que toda a riqueza do conselho hoje é exatamente essa proposta, né, Rose? Sim. De que todas fazem parte, todas têm a mesma voz, todas têm o mesmo valor independente. Porque lá no conselho, nós temos ainda essa... Somos empresárias, tem empresárias gigantes. E temos MEIs e temos profissionais liberais. Então, assim, tem tudo lá. Então, assim, a gente respeita, eu falo, que ninguém começa grande, salvo herdeiros, né? E todas nós lá. Então, todo mundo começou pequeno. Então, assim, só que todo mundo tem o mesmo peso, independente do seu tamanho, do quanto você fatura. Então, isso é muito bacana. É uma semente que a gente... Que tem rendido muitos frutos dentro do Conselho da Mulher Empresária. Até pelo tempo de conselho também, né, Rosemara? Porque, às vezes, a pessoa acabou de entrar e ela já vem ali com aquela sede, com aquele gás, já traz um negócio novo. Todo mundo fala assim, meu Deus, ela acabou de entrar e já tá com aquele... Então, independente até do tempo que está no conselho, tudo é bem-vindo. Você tem uma ótima ideia? Você é bem-vindo. Vamos implementar. E, de acordo com o Sebrae, né, aqui no Paraná, um a cada três negócios são encabeçados por mulheres. Como que vocês veem esse crescimento, o potencial de crescimento do empreendedorismo feminino? Olha, eu acho que é uma questão até de perfil. Hoje, mudou muito esse perfil, né, de que, ah, é sempre o homem, é aquela ideia totalmente patriarcal. Hoje, mudou muito esse conceito, né? É, até as famílias hoje são, né, tem famílias comandadas por mulheres. Então, acho que mudou muito esse perfil. As mulheres são extremamente articuladas e elas têm corrido muito atrás de buscar essa diferença. Porque a gente, ah, não vamos ser polianas e achar que, ah, é tudo igual. Não é. Mas eu acho assim, hoje a mulher, ela está realmente conquistando um espaço que ela merece. E hoje ela está onde ela quer estar. Então, acho que hoje a mulher, ela está muito mais segura de si. E eu acho que isso é uma consequência, que ela esteja realmente mais à frente das empresas. Por conta desse posicionamento que a gente vem tomando. De não ser mais, ah, é esposa, virtuosa. Hoje, realmente, a gente pensamos juntos, né? Eu, em casa mesmo, eu sou mãe de dois meninos e o meu marido, eu vivo num mundo totalmente masculino. Mas a gente pensa junto em casa também. Eu também tenho a mesma voz que o meu marido. Então, acho que por conta desse posicionamento já familiar, que já teve uma mudança aí, que a gente se posiciona. Eu tenho o meu negócio, meu marido é funcionário público, eu sou empreendedora. Então, você já tem um perfil mais arrojado. E eu falo, hoje as mulheres inspiram muito as outras mulheres. Justamente por sermos articuladas. E a gente é destemida, né? A gente vai e vai pra cima. Não, e a mulher hoje, ela consegue fazer uma gestão do negócio mais leve. Por mais que tenha toda aquela turbulência de casa, de família, de filho, de mercado. Mas ela consegue chegar ali, ela é tanto a parte coração quanto a parte razão. E já os homens não. Então, eu penso que isso também, na questão da gestão do negócio, A mulher, ela consegue dar esse impulso ali, tanto com os colaboradores também, né? Que às vezes ela dá uma abertura maior. Então, aquilo ali, ele flui melhor. Vocês ressaltaram já essa questão da troca, né? Da troca de experiências. Isso permite que a mulher fique mais motivada? Porque às vezes ela enfrenta alguma dificuldade, né? Mas ela acaba conversando com a outra empreendedora. Ver que, assim, a outra já passou por isso também, conseguiu sair dessa situação. Isso ajuda no negócio? Sim, com certeza. Porque, igual nós até já passamos por isso hoje, o que que acontece? Às vezes a pessoa pega e fala assim, Nossa, o que que eu vou fazer? Parece que só comigo acontece isso. Não. Aí ela vai, às vezes nem se reúne pessoalmente, Mas ali manda um WhatsApp pra uma conselheira ali do grupo e tudo. Olha, tá acontecendo isso. Se fosse você... Ah, não, mas eu já tive uma situação dessa. Eu resolvi desse jeito. Tenta fazer assim. Conversa, um exemplo. Conversa com a Rosemara. Conversa com a outra fulana. Às vezes elas têm uma solução. Então, isso aí, no dia a dia, faz muita diferença. Porque você não tá sozinho. Como que eu vou resolver isso sozinha? Não. Você tem ali mais 500 mulheres que já passaram alguma situação parecida com essa sua pra você tomar como inspiração pra resolução daquele problema. E uma coisa que a Rose falou lá no começo, né? Ela falou a questão de sermos parceiras. Por exemplo, eu sou contadora. A Rose é contadora. Nós somos do Conselho da Mulher Empresária da CIL. Mas pra você ter ideia, temos tantas contadoras dentro do conselho que nós criamos um grupo. Um grupo de contadoras que nasceu dentro do Conselho da Mulher Empresária onde nós trocamos experiências. E realmente é totalmente inerente ao nosso negócio. Então, hoje, nós não temos assim. Ai, a Rose vai levar o meu cliente. Muito pelo contrário. A gente enriquece uma dúvida que ela tem. Às vezes ela tem uma dúvida, eu respondo e vice-versa. Então, a gente realmente dentro do nosso negócio, dentro da nossa atividade, a gente consegue, sabe? Levar conhecimento e troca de experiências. E toda hora o nosso grupo lá bomba. Toda hora alguém tem uma dúvida. Então, nasceu dentro do conselho várias contadoras que se reuniram. Criaram outro grupo na nossa vida, que a gente já tem um milhão deles. Mas assim, que faz o quê? Enriquece realmente o nosso caminhar. E hoje o conselho já está com mais de 500 integrantes, né? Como que vocês avaliam essa vontade das mulheres de entrarem nesse mundo dos negócios, nesse mundo do empreendedorismo e da vontade também de participar do conselho? Como que é para vocês isso? É por pura inspiração mesmo. Nós fizemos uma rodada de negócios agora em maio. Foi feita a nossa rodada de negócios. Nós tínhamos 245 participantes. Parte delas não era do conselho. Então, o que acontece? Elas veem muito o nosso movimento. Então, eu tenho as minhas redes que movimentam os acontecimentos do conselho. A Rose. E assim, você imagina o quanto que isso reverbera numa rede de tantas mulheres publicando. Então, assim, o que acontece? Elas falam, várias pessoas, nós tivemos um boom de associações na ASIL por conta da nossa rodada de negócios. Porque nós fazemos um trabalho em que elas realmente querem estar. Por quê? Porque elas percebem que elas vão ganhar com isso. Dentro da rodada, por exemplo, nós fizemos todo um trabalho de preparação dessas mulheres. Eu estava dentro do conselho, então nós preparamos elas para estarem na rodada, para que elas tivessem uma entrega totalmente otimizada, para que elas pudessem fazer o pitch delas com excelência e converter isso em vendas. Então, nós fizemos um trabalho pré, durante e pós. Então, assim, o que acontece? Essas mulheres que vieram de fora para essas rodadas, elas entenderam a organização desse conselho. E o quanto elas fomentam, seja... E assim, não pense vocês... Ai, a gente parece mesmo que a gente faz muita festa. Mas é porque é um grupo realmente que tem tanta leveza que as pessoas falam, como eu faço para fazer parte disso? Porque realmente é um grupo muito movimentado, muito articulado. E assim, as mulheres se inspiram, venham empresárias lá, elas falam, não, eu quero fazer parte disso. E muitas delas, né? Eu tenho bastante cliente que sempre quando tem uma reunião, manda mensagem e tal, me explica o que é isso, me explica o que é esse conselho, o que vocês fazem lá. Elas ficam assim, como que pode ter tanta empresária junto? O que será que elas estão fazendo? Então, surge uma curiosidade, uma vontade de participar, de saber como é. E daí, quando entra, eu não quero sair mais. Não quero sair mais porque vê, vê o que acontece. Ali tem conexão, tem network, né? Que eu digo que é a palavra do momento agora. Mas não é só isso. A gente cria amizade, cria laço mesmo. E lógico que disso sai negócio. Às vezes a pessoa fala, mas faz um mês, faz três meses que eu estou no CME, não fiz nenhum negócio. Calma, para você fazer o negócio, primeiro você tem que criar o laço. Então, isso acontece, isso é uma consequência. Então, assim, daqui para o final do ano, eu tenho certeza que passa de mil. Porque nós estamos crescendo, assim, realmente, uma das minhas diretoras falou assim, ah, e hoje coloquei mais dez mulheres. Então, assim, meu Deus, onde nós vamos colocar tantas mulheres? E agora a gente está preparando uma feira. Porque nós tivemos um crescimento tão grande que a gente, o ano passado nós fizemos um desfile, só que esse desfile contemplava poucas empresárias. Porque é do ramo de semijóias, de sapato. Então, a gente falou, não, gente, o conselho cresceu demais. Então, nós temos que pensar em alguma maneira de contemplar muito mais mulheres. E aí, nós lançamos a feira agora na quarta-feira. A gente vai ter aí 120 estandes. E a gente já está com mais de 100 mulheres interessadas em participar da feira. Então, é um movimento muito rápido. Por quê? Porque elas sabem que, e aí as pessoas ficam doidas, mas como é que eu faço para participar dessa feira? Não, você tem que ser associado a Sil. Porque uma das regras para fazer parte desse grupo é ter que ser associado da Sil, né? Então, tem que fazer parte do associativismo. Porque somos um grupo associativista. Então, assim, é muito legal esse movimento. Eu fui numa inauguração essa semana, daí a dona da empresa falou assim, gente, como eu faço para fazer parte disso? Então, realmente é pura inspiração. Hoje eu convidei a Rose de manhã e falei, Rose, a Rose tem um brilho no olhar que a gente vê. E a gente fala muito isso. O conselho também, ele é o que ele é hoje por conta do que a gente tem no olhar mesmo. Um brilho para falar do conselho. Porque é muito bom fazer parte do Conselho da Mulher Empresária da Sil. Então, a gente com toda certeza inspira as mulheres que querem fazer parte disso também. Essa feira vai ser quando? O que as pessoas vão poder aproveitar? A feira vai ser em novembro. Dia 6 e 7 de novembro. Vai ser lá na Sociedade Rural. E a gente quer fazer, a gente está fazendo esse trabalho em parceria com o Sebrae, que tem expertise. O Sebrae é um parceiro muito forte, a Sil, o CME. Então, a gente está querendo, é assim, é uma feira para as nossas conselheiras, mas que a gente quer que Londrina, a gente vai fazer um trabalho muito legal para que Londrina esteja lá, sabe? Para que todo mundo possa ir lá, fazer compras. Vai ter momentos de diversão, de happy hour, de comida, enfim. Vai ser uma feira muito legal. E assim, pensando no futuro, o que vocês ainda pretendem alcançar? Quais são os objetivos? O que você já pode adiantar? A gente sempre busca realmente implementar a excelência em tudo. Então, assim, o que dá certo? O que dá para a gente fazer para melhorar? Olha, nós acabamos de fazer um lançamento. O que acontece? O conselho hoje, ele vem diariamente buscando profissionalização, porque nós crescemos de tal forma que a gente realmente tem que pensar muito profissionalmente, como que a gente faz tudo. Todo o controle, organização. E nós acabamos de lançar também agora uma plataforma, sabe? Onde todas as conselheiras estão lá, para que a gente consiga localizar mais facilmente, porque somos muitas. Então, não dá para... Ai, quem são as contadoras do grupo? Então, a gente criou uma conselheira que acabou de chegar e falou, olha, eu quero construir essa plataforma para o conselho, porque a gente precisa. Então, assim, a gente acabou de colocar aí, está sendo feita a construção agora, de uma plataforma que realmente vai fazer com que a gente encontre umas das outras muito rapidamente. Então, assim, é um facilitador. Então, assim, a gente tem buscado sempre ferramentas de profissionalização, capacitação, sempre pensando em maneiras de realmente capacitar melhor as nossas mulheres. A gente está com um projeto aí que se chama 360 graus, uma mesa inteligente, onde cada empresário que tem uma expertise, é como se fosse uma rodada de negócio. Só que dentro para o conselho é interno. Então, assim, cada pessoa, cada conselheira que tiver uma expertise e quiser contribuir com as demais, a gente vai criar uma grande roda. Essa pessoa vai... Ela vai ficar ali fixa naquela mesa e vai ser uma mesa transitória. Então, eu vou falar sobre finanças, a outra vai falar sobre vendas, a outra vai falar sobre marketing, a outra vai falar sobre relacionamento. A gente vai falar... Enfim, todas as expertise colocadas à disposição, quem queira contribuir e todo mundo ganha. E realmente é um ganho. Então, são pequenos projetos que a gente tem que ir pensando. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala dentro do conselho, e as conselheiras sempre falam assim, ai, né, cada dia é uma novidade. Então, realmente a gente tem que estar sempre muito motivada a entregar coisas interessantes e dinâmicas. Porque, senão, realmente a gente não fica. A mulherada, eu falo, são empresárias de alto nível, sabe assim? Que elas têm sede mesmo, mas elas são muito... Elas são muito... Elas têm uma potência danada. Então, assim, você não pode realmente fazer uma entrega qualquer. Então, eu falo que a gente realmente quebra a cabeça, né, Rosa? Pra estar sempre levando motivação, pra sempre estar levando novidade. A gente capacita, às vezes, de uma maneira que elas nem percebam que elas estão sendo capacitadas. E é sempre aí, dinâmico. Você tem que estar sempre buscando alguma coisa pra realmente motivá-las a estar conosco. Tem muita coisa pela frente, então. Muita coisa. E a gente não para. Eu falo, a gente é imparável. Cada dia a gente aparece com uma noite. E tem que ser assim, né? Porque eu acho assim, o mundo é muito dinâmico. Então, as empresárias também são extremamente dinâmicas. E elas são muito preparadas. As mulheres do nosso conselho, elas são muito preparadas. Então, a gente... A nossa régua é bem alta, né, Rosa? É igual eu falo. Às vezes eu brinco e falo que o céu é o limite e é o limite mesmo. Nem o céu é o limite, porque... Cada vez vai ficando um nível mais alto, um nível mais alto. E a gente fica, o que será que elas vão aprontar dessa vez? Então, é tudo tão bom, tudo tão bom, que cada vez a gente quer mais. Cada vez a gente quer mais. E não tem como parar. Não. Eu falo assim, eu falo hoje, a gente não tem mais retorno. Eu acho que é só realmente o caminhar é... Não tem mais retorno pra gente. Obrigada, Rosimara. Eu agradeço a oportunidade. Esse foi o episódio de hoje do Asil em Ação. Até a próxima. Até a próxima.